Vai entrar na casa nova? Hum? Cadê? Cadê? Tem que abrir aqui, como é? Ai meu Deus! O que é você, Luiz? É... Tá sem lâmpada! Ixi, filho, e agora? I'm not sorry Baby, I'm sorry I'm not sorry Feeling inspired Cause the tables have turned Yeah, I'm on fire And I know that it burns Vamos ligar aqui Aeêêê Ai meu Deus Tem uma alfa? Você vai deixar, mas não ligada? Ah, claro, não tô ligada Fala, mãe, você é uma alfa, mãe Você é uma alfa, mãe Ae, temos luz, ae, temos luz, ae, temos luz, ae. Que lindo, uma casa nova, filhos. O que você achou? Hum? A casa nova? Tem casa de xixi, ó, nessa bunda. Fazer xixi. Aqui, ó. Pode ir lá fazer xixi. Fazer xixi. Olha a minha vista. Tem uma mulher que passa um busão. Minha sacada é bem pequena. Mas eu tenho essa casa. Tem um negócio na minha sacada. Tem um luz na minha sacada. Ai, cara, que legal. Não tá entendendo nada. Eu vou explicar um pouco bem rápido assim. E eu vim mudar. E eu vim pro apartamento. Não sei ainda como funciona aqui. Mas eu tô recidendo pra conhecer. E... O que é isso? Um fio? Pra que que tem um fio aqui? Tem LED! Gente! Tô chocada. Bom, enfim. Eu vou mostrar pra vocês um pouco aqui. O quanto bem que tá conhecendo também. Eu entra. Tem que achar algum lugar pra fazer cocô. Ai, que ótimo. Bem na sala de estar. Ou na sala de jantar. Bom, essa é a sala de estar. Ai, tem uma mini sacada aqui fora. Apesar que ela é espaçosa, gente. Eu, pelo menos, achei. Ai, essa é a minha vista. E aqui é onde provavelmente vai ficar a TV. Você já fez cocô, Daniel? Já? Já fez cocô? Seu pouquinho. Não tem casa não? Fala, essa é a minha casa agora. Agora eu faço cocô de jantar. Só que não, né? Bom, aí aqui é a sala de estar. E aqui tem essa parede aqui. De... Como que chama? Esqueci o nome. Esse negócio é ladrilho. Não é ladrilho que fala. Bom, enfim. Aí ele... Bem, agora que eu vi. Eu vi um fio aqui. O que que é isso? É de LED. Tem LED aqui atrás. Mas ele acende. E pá. Aí aqui... Tem um papel de parede logo aqui do lado. Que eu não sei como que era a casa antes, né? Então... Dei muita família de mulher. Aqui... Vai ser a sala de jantar. Gente, eu tô vendo eu jantar com vocês. As coisas aqui. Porque é a segunda vez que eu venho aqui. Aqui é a sala de jantar. Né, Dengo? Aí aqui é o corredor. Aí aqui... Temos a cozinha. Bem... Eu achei espaçosa. Pra um apartamento até que ela era espaçosa. E aí... Tem um zanário. Tem cooktop. Que a gente teve que vender fogão e tal. Aí uma bancada. É grande essa bancada. Eu achei. Pelo que eu tinha antes. Aí ali também... Tem uma tomada. Acho que é do... Não sei nem o nome disso aqui. Mas... Essa cozinha... Depois eu mostro direito pra vocês. Esse é o segundo dia que eu tô vindo aqui. Então esse é o banheiro. Esse é o meu banheiro. Então... Pra mim ele é bem espaçoso. Eu achei, pelo menos. E eu vou tomar banho aqui longe. E... É que assim... Vocês vão falar... Nossa, que espaçoso. Só que eu morava num ovo. Então esse daqui é gigante. E esse é o meu banheiro. Ai... Eu tenho um banheiro, cara. Cara, eu tenho um banheiro. Mano... O Dengo tá fazendo xixi ainda em todo lugar. Você faz xixi no meu quarto pra você ver. É. Você mesmo. Bom... Aqui tem outro interruptor pra apagar luz. O corredor. Esse é o meu quarto. E eu não tenho ideia de como que eu vou organizar as coisas aqui. Ainda. Então esse é o meu quarto. E eu achei muito legal que tem dois interruptores. Tem esse. E tem esse outro aqui. Dois interruptores. Minha irmã linda. Minha irmã aqui também. Ela fica bem grande, olha. Ok. Vai ser nessa casa. Tem alguém fazendo comida aqui. Eu estou com fome. Eu vou fazer comida aqui hoje. Daqui a pouco minha mãe chega. E esse é o quarto da minha mãe. Que deveria ser meu. Porque é gigante. Cara. É enorme esse quarto. E aí ele é gigante. Muito grande. Né, filho? O Daniel está conhecendo. Porque ele não... Essa é a segunda vez que eu venho, né? Então... O Daniel está conhecendo. Aí... Minha mãe tem um banheiro. Que ela não quis deixar pra mim ainda. Mas é a mesma coisa. Ela tem o mesmo estilo de banheiro. Só que o ladrilho dela é diferente. E o dela não tem chover ainda. Mas é basicamente a mesma coisa. E é isso. Por enquanto é isso. Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou cuidar do meu quarto. Porque nem eu sei. Eu estou totalmente perdida. Porque vai dinheiro. Vai muito dinheiro. Vai muito dinheiro. Pra mudar da dinheiro. Pra pintar. Vai dinheiro. E por aí. Tem alguém que bateu na minha porta. Tem alguém que bateu na minha porta. Ah... Hoje é sexta. Já é dia quatro. E... Eu já trouxe algumas coisinhas aqui pra pé. Mas... Nada demais. Sim, eu estou com a mesma blusa. Porque eu não sei se vocês já se mudaram aos poucos. E você percebe que suas roupas somem. Você tem um monte de roupa. Mas não somem. E o pior de tudo é que eu tenho calça. Eu não tenho blusa. Eu deixei na outra casa. E aí. Hoje eu vou lá mais tarde. Porque o moço vai desmontar o guarda-roupa da minha mãe. Então eu vou mostrar um update pra vocês. De como está. Ontem eu dei uma limpada aqui em tudo. Ai... Estou limpando aqui desde... Desde o dia que eu cheguei. Eu acho que foi na quarta. Acho que foi na quarta. Desde a quarta-feira eu estou limpando aqui. E enfim. Tem... Eu trouxe já algumas coisas pra pôr aqui. Então eu acho que pra colocar aqui. Eu vou usar caneca. Eu só não sei se combina. Essa daqui eu tenho mais uma. Essa daqui eu comprei agora no Rio de Janeiro. Eu acho que ficou legal. Mas essa daqui eu acho que eu vou colocar outro no lugar. Aqui tem mais maquiagens. Minha chapinha. Que eu arranjei em uma gaveta aqui. Que eu vou pôr por enquanto. Aí depois eu compro aquele suporte, sabe? Que põe secador, chapinha, essas coisas. E aí dá pra pôr ela aqui. Deixar assim, ó. Tá vendo? Não fecha a porta. Não encosta a porta na parede. Mas tá bom. Aqui não tem nada de mais. Não coloquei nada. Aqui é o meu cesto de roupa suja. Que na verdade não cesto. É o chão. Eu tenho que limpar esse banheiro ainda. Eu não estou muito animada. Eu já trouxe minhas coisas ali pra tomar banho. Eu só tinha trago o sabonete. Agora eu já trouxe as outras coisas. Ali tem uma coisinha minha que era pra ter pendurado ontem. Mas eu fui dormir tarde. Fazendo o quê? Fazendo isso aqui. Estava pintando a minha parede. E não me julguem, tá? Mas é que ontem não tinha... Como fala? Ontem não tinha nenhum lugar que eu podia subir e pintar em cima. Então ficou assim, sabe? Ficou assim nesse acabamento. Mas tudo bem. Eu vou fazer agora. Né? Porque aqui é na raça. E tem que fazer os detalhes ali do lado também. Aí... Eu vou esperar dar uma pausa de 4 horas de novo. Eu acho que eu tava tampando pra cá. Eu vou dar uma pausa de 4 horas de novo. Acho que até menos. Umas 3 horas e meia. E aí eu passo de novo mais uma mão. E passo em cima da onde eu vou passar agora. E aí eu acho que já tá bom. Porque eu comprei... Gente, eu mandei fazer a tinta. Eu vou falar mais ou menos quanto que tá ficando as coisas. Porque o meu quarto vai... Praticamente isso vai ser tudo novo. Então... É... Eu vou mostrar pra vocês dicas. É... Coisas que deram certo. Que não deram certo. Enfim. E... Essa tinta é da... Lucatex? Não. Puts. Eu não lembro o nome da tinta. Mas eu sei que eu fui no lugar. E o moço... Eu perguntei pro moço. Tem tinta roxa? Porque eu queria roxo. Uva. Porque eu amo essa cor. E eu sempre quis ter um no meu quarto com mais a cor de parede. E... Ele falou assim, ah... É... Tem a paleta. Vamos ver na paleta. Você escolhe a cor. E aí eu vejo na máquina quanto que fica pra fazer. E aí beleza. Eu pensei que ia ficar, sei lá, uns setenta, oitenta reais. E aí ele jogou no sistema lá. Essa cor que eu escolhi. Essa daqui é LK6. Olha ainda. Ainda lendo. E ficou trinta e um reais. Uma matinha pequena. Porque aqui a parede é de três metros e meio por dois setenta e cinco. Cortou, mas ok. Tava falando pra vocês da pastelaria que tem aqui em São Caetano. Pra quem mora aqui, conhece a cidade. Tem uma pastelaria Nova Esconde que é super conhecida. E tá com uma promoção de dois pastéis. Aí você escolhe entre cinco sabores. Que é de pizza, carne, palmito, queijo e... O que é assim o outro? Frango. E aí você compra dois pastéis e ganha um caldo de cana. E gente, eu já almocei, eu comi o macarrão. Que eu tinha feito no dia que eu cheguei aqui. Fiquei surpresa por não ter estragado, mas enfim. E gente, eu ainda estou com fome. Então eu paguei dez e cinquenta. Achei uma dica legal. E isso porque eu estou fazendo tanta coisa aqui. Eu já desembolhei tanta coisa. Vou mostrar pra vocês agora. Aqui embaixo tava... Aqui todo esse armário aqui eu já limpei. Eu só não consegui limpar lá em cima. Porque eu não alcanço. E agora eu comprei um banquinho. Eu tive que comprar um banquinho. Porque até trazer as cadeiras eu tenho que terminar de limpar. De pintar a parede, né? Então eu comprei um banquinho. Aí dá pra limpar já. E eu limpei tudo aqui embaixo. E já organizei a maioria das coisas. A maioria não. Tem um monte de coisa pra trazer ainda. Mas eu organizei já. Como ele é fundo, eu coloquei as coisas conforme a gente usa. E conforme tamanho também, né? Porque aí, mesmo assim, você consegue ver o que tem lá atrás, tá vendo? Tipo, aqui na frente tem tempero e etc. Mas lá no fundo eu sei que tem miojo. Entendeu? E se eu fizer assim, dá pra ver quais são os sabores dos miojos, né? Pra quem tá acostumado com o miojo, sabe qual. Só pelo... Pelo a cor do pacote. Limpei esse outro aqui. Que ele também é muito fundo. Eu não sei o que a gente vai pôr aqui. Prato e copo, eu não sei... Eu não tenho ideia de onde a gente vai pôr. Porque... Não tem nenhum espaço que seja lá em cima. E que seja de um tamanho que dá pra gente pegar. Então eu pus por enquanto aqui. Lavei. Tudo que eu tô tirando das coisas, eu tô lavando, tipo. Então tudo demora. Por exemplo, isso daqui tudo é pra lavar. Isso daqui tem que desencaixotar. Isso daqui é dos espelhos que eu tirei lá do... E aquele ali também. E aí tem que lavar tudo. Colocar tudo num lugar. Aqui também já pôr. E é isso. Tá tudo meio bagunçado. O Dan tava aqui ontem. Eu levei ele pra casa depois. E é isso. Agora eu vou comer. Descansar um pouco. Já tava no trabalho. Depois continuar pintando a parede. Sonas. Hoje é dia 8. E fizemos a mudança. Eu não mostrei nada pra vocês. Porque foi tudo muito corrido ainda. Tá muito corrido. Minhas aulas já voltaram. Então... Quase morrer nessa semana. Então todos os móveis já estão aqui em casa. Tá tudo uma bagunça. Tem muita sacola. Muita sacola. Eu tava comprando pipoca. Enfim. Aí o guarda-roupa da minha mãe já tá aqui. A cama. Por enquanto é só esse guarda-roupa e essa cama que tem. Tá tudo ainda nos sacos e a gente tem que tirar. E eu tô no quarto da minha mãe porque tava batendo a máquina e agora já parou. Nada mudou. A gente não vai mudar nada aqui também. A gente vai ficar com tudo do jeito que tá. e tal. E só mostrar um update do meu quarto pra vocês. Porque sim, a parede ficou manchada. Mas aí eu vou ter que comprar mais uma latinha de tinta. E falaram pra eu passar com um rolo de lã. Que eu passei com os de espuma. E os de espuma mancha mesmo. Eu vou ter que passar o rolo de lã. E é isso. Minha penteadeira já tá aqui. Tá faltando quatro gavetas que tem que limpar ainda por conta do mofo da outra casa. Tem a minha escrivaninha. A minha estante. E aqui tudo isso de roupa. Aqui essa caixa aqui é pra usar. Pra forrar o chão depois de novo. E tem mais isso aqui. Tudo de roupa. Tem quantas roupas eu vou deixar acho que no guarda-roupa da minha mãe. Porque eu não sei quando eu vou comprar um guarda-roupa. Porque, gente, tudo acumula e fica muito caro. E não sou uma pessoa rica, não é mesmo? Então vamos com calma. Sem muita pressa, né? Quem tem pressa, vocês já sabem onde tá. Mas a ideia é o seguinte. A minha penteadeira tá aqui. Eu realmente pensei em deixar ela aqui de início. Com a estante e a escrivaninha do mesmo lugar que estão. E aqui ia ficar a cama. Cabe uma cama aqui. Porém... Não parece, mas cabe. Porém, eu estou pensando... Eu vi fotos no Pinterest e tal pra me inspirar. E eu pensei em colocar a cama assim. Então a cama seria assim, né? Reta da parede pra cá. E aí a penteadeira... Penteadeira pra janela. A estante ia ficar ali no canto. E a escrivaninha viria pra cá, do lado da cama. Porque a cama não vai ficar muito pra cá. Ela vai ficar mais pra cá. E aqui seria o guarda-roupa. Eu só não sei se tem o guarda-roupa desse tamanho. Porque aqui tem 1,73. Só que tem as tomadas. Não que eu vou perder aquela tomada. Porque eu tenho outra aqui. Eu tenho dois. Mas sei lá, eu não quero perder nada. Eu quero aproveitar o espaço. Vamos fazer o que é possível, não é mesmo? E eu tô amando esse roxo. Veja a hora de pintar de novo. Eu acho que vou pintar de novo amanhã. Porque amanhã eu não tenho aula. Mas eu estou com muita preguiça. E eu não sei como vai ser pintar com dengo aqui também. Coloquei as canecas, né? Que eu disse que ia usar. Aqui. Então eu deixei essa daqui dentro do show que eu tenho. Que é mó bonitinha. Vou mostrar pra vocês. Essa caneca. Essa que eu trouxe do Rio. Que eu não sei o que eu vou pôr ainda. Esse copinho de tequila que eu comprei no Rio. Também mó bonitinho, né? E eu comprei um sabonetinho. Paguei 7,70. Dá pra ver aqui, né? Porque eu esqueci de tirar a etiqueta. Mas gente, esse daqui é muito bom. Cara, esse daqui é maravilhoso. E aí, Alisson? Não tem nada de mais no meu banheiro. Ficou assim. Com a minha lixelinha roxa. A sala ficou lá no fundo. Esse sofá a gente pretende trocar. Também não sei quando. Porque tudo é muito caro. Como eu falei. Né, Bendo? Gente, aqui tem muita luz. Muita luz natural. Muita luz, assim, artificial também. Branca, né? Que fala. Hoje é dia 12 e saúde. E eu tô fazendo um update. Tá assim agora. Aqui tem ursos. Roupa. Umas gavetas que eu tenho que limpar ainda. A minha penteadeira. Eu pintei as florzinhas de roxo. E porque assim deu certo até. Né, Dengo? E a minha cama, cara? Eu tenho uma cama agora. Eu não sei direito qual é o modelo. Mas eu falo pra vocês. Dengo, você vai cair! Eu não sei ainda qual é o modelo direito. Mas eu depois falo pra vocês. Vou dar uma dica também pra pintar parede. Porque, gente. Eu me perdi. E ficou assim. Tá meio baionado ainda. Mas... É isso aí. Tá bom. Tá ótimo. Dá pra dormir. A minha escrivaninha ficou aqui por enquanto. E aqui eu vou pro guarda-roupa. Oi, mãe! Eu preferi colocar a penteadeira aqui. Porque... Tem mais luz natural, né? Não sei se vai ser bom. Por conta do espelho. Mas eu vou colocar um espelho só pequenininho assim. O suficiente. Que não vai grande assim. Muito alto, sabe? Esse é o update. Ficou assim o meu quarto por enquanto. Quando eu tiver alguma coisa nova. Alguma coisa de decoração. Eu falo pra vocês. Porque eu tenho que comprar espelho. Tenho que comprar guarda-roupa. Tenho que comprar prateleira. Pra colocar os quadros. Né, Dengo? Meu tapetinho tá aqui. Ah, meu tapetinho. E por enquanto aqui tá bem largo. Tá vendo? Não dá pra perceber. De qualquer forma. Se eu tivesse um... Um guarda-roupa ali. De... Porta de correr. Tava tranquilo também. E dava pra ter todo esse espaço aqui ainda. E da outra forma que eu tinha remanejado. Não... Não tava sobrando espaço. Na verdade, tava faltando. Então eu gostei assim. Caramba. Eu mando vídeo contando pra vocês como está ficando. Né, Dengo? Ó meu violão. Finalmente dá pra deixar meu violão fora. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa mudança. Um beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau.